A disputa no Supremo Tribunal Federal entre o Estado do Piauí e o Ceará, envolvendo vários municípios da Serra da Ibiapaba, é destaque na edição de hoje do jornal O Estado de São Paulo. A disputa judicial é antiga, tem mais de dez anos. No momento, está em sua fase final, que é a perícia que o setor competente do Exército está fazendo para definir um novo mapa que delineie as terras dos dois Estados. Esta ação originária no Supremo Tribunal Federal estava tramitando a revelia sobre a relatoria da ministra Carmen Lúcia, até que, neste programa, nós denunciamos a omissão do Estado do Ceará. E a governadora Isolda Sela tomou as primeiras providências, embora tardiamente, mas importantes. Esta ação originária foi proposta pelo governo do Estado do Piauí depois de várias tentativas de acordo com o governo do Estado do Ceará, para estabelecer uma nova divisão de área. O Piauí diz que suas terras foram invadidas por, ao menos, 13 municípios da região da Ibiapapa, e ele quer esses pedaços de terra. Ganhando a ação, vários cearenses terão que residir no Estado do Piauí, sem mudar de casa. A casa dele é que vai deixar de ser do Estado do Ceará para ser do Estado do Piauí. A omissão do governo do Ceará vem de longas datas. A primeira tentativa de acordo do governo do Piauí com o do Ceará, o Ceará ainda era governado no início da década de 1980 pelo governador Gonzaga Mota. De lá vieram tantos outros governadores. Tassu, Cid, Ciro, aliás, Tassu, Ciro, Lúcio, Tassu novamente, Ciro Gomes, o melhor, Cid Gomes, Camilo Santana e Isolda Sela. A Isolda foi a única que tomou algumas providências provocadas aqui pelo nosso programa. E, a partir daí, da nossa provocação, várias matérias nos meios de comunicação do Ceará e nacional têm sido veiculadas, como esta que está sendo veiculada hoje no jornal O Estado de São Paulo. Dos governadores, dos ex-governadores do Ceará, o mais omisso nessa questão foi o Camilo Santana. Camilo Santana foi governador do Ceará durante oito anos. E, durante o mesmo período, oito anos, era governador do Estado do Piauí, o hoje ministro Wellington Dias, companheiro, co-religionário, petista de Camilo Santana. E os dois, principalmente Camilo, foram incapazes de fazer um acordo para acabar com essa questão que vem tirando o sono de muitos cearenses que moram em municípios da região da Ibiapaba. A defesa do governo do Ceará de que as terras são suas é fraca, muito fraca. Vai lá para o apelo de que as pessoas já moram lá há muito tempo. Não tem nada disso. As pessoas vão continuar morando no mesmo lugar. Só deixarão de ser cearenses, ou melhor, só deixarão de morar no Estado do Ceará para morar no Estado do Piauí. Embora continuem sendo naturais do Estado do Ceará. O Exército está na fase de conclusão da perícia. A perícia vai dirimir toda a dúvida. Vai dizer qual é o traçado real da área que divide os dois Estados, Ceará e Piauí.